O parlamentar, além do voto, a relação com o parlamentar começa com o voto e continua, você tem todo o trabalho de controle social sobre esse parlamentar, que esse parlamentar tem que estar consonante com o que você está pensando. E um extremo dessa outra visão é o mandato vinculante. Alguns partidos da Dinamarca, da Itália, tem um vereador nessa linha, o Partido Pirata, a Alemanha começa a formar, que é uma visão de que também o deputado não tem opinião nenhuma. Ele vai fazer, ele é um simples mandatário, um despachante do luxo, digamos assim. É a opinião daquelas pessoas. E tem esse outro extremo também. Eu acho que ele tem que ter o meu tempo disso. Porque o deputado está lá, ele tem opinião, ele negocia, ele tem autonomia, mas de forma totalmente justificada. Tem que justificar o que aconteceu, tem que prestar conta. Se você tem que ir participando desse processo, tem o que eu quero falar. Não, é só um complemento do Executivo, que eu espero que você contasse, porque é o momento da democência. Uma formação da Lei de Acesso e Informação. Uma formação da Lei de Acesso e Informação. Teve um servidor que falou assim, eu não quero polarizar, servidores não trabalham, mas é uma caricatura. Acontece. Então, chega todos os pedidos de informação, agora a gente vai ter que trabalhar para eles. Agora a gente vai ter que trabalhar para a sociedade? Você não está aprendendo? Agora a gente vai ter que ir trabalhando para esse pessoal. Mas o que é isso espere, gente? É a distorção das coisas na cabeça das pessoas, sejam os políticos de alguns servidores, então vamos generalizar, sabe? Quer dizer, alguns políticos têm uma visão de exercício do mandato, pensando assim, né? Isso aqui como uma forma de vocês poder, de uma lei cliente, de uma lei, 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 de uma lei etc. E seguidores públicos falando, trabalhando, eu passei um pouco os pulos, agora não estou aqui, a gente sabe, mas deixa eu trabalhar, vai assistir essa novela aí e tal. Você não pode investigar o sujeito, né? O sujeito acredita mesmo nisso. Eu ia acompanhar o que está a ver com alguns relatos que a gente também já ouviu, assim, nesse processo dessas oficinas sobre a LAR, né, em parceria com a gente 19, teve uma no Fórum Mundial de Direitos do Brasil no ano passado, em que alguns servidores que eram responsáveis, né, por atender os vídeos de informação, estavam muito preocupados com a operação dessas informações, mas o que vão fazer com esses dados? Mas e se fizeram uso para uma reportagem que, enfim, que não é bacana? O dado é público, o uso que você vai fazer disso de fato não tem... Gustavo, esse ponto é muito importante e a gente está lá tendo dados abertos todos, a evolução dos dados abertos. E aí a turma lá, e aí eu vejo assim, sistematicamente, nas reuniões dos servidores do mundo, né? Que é o medo. É o medo que é uma presença constante. O que é o medo do novo, do novo é impervisível, é um risco. E o medo do público? O medo do público. De se tornar público de fato. O medo de perder o controle, né? Quer dizer, à medida que eu disponibilize, você vai falar, olha, você vai ver como as minhas bases compõem os dados. Vai mostrar que eu sou competente. E o seguinte, pode ter informações aqui, pode prejudicar o meu lixo de poder. Então é melhor eu não me liberar. Meu Deus, o que vai acontecer? Então nós vamos proponar, olha, vamos fazer as reuniões desse grupo de dados abertos, todas públicas, interativas, com a sociedade participando. Ah, meu Deus. Meu Deus, o que vai acontecer? O que os hackers vão perguntar e vão querer? Meu Deus, hackers viram um bicho papão, né? E aí o pessoal já está me associando à ideia de que eu faço um corredor dos psicólogos. Gente, tem então uma sequência de quatro pessoas aqui, que eu vou passar. Eu tenho bastante interesse da área de janela, mas eu tinha pedido com migração. Então eu queria primeiro fazer pedido, uma sugestão e depois você tem uma pergunta. Assim, que há muitos projetos muito interessantes nessa área, então que alguns deles poderiam ter uma versão para a criança, pensando em textos surpreensíveis para elas, a sociedade delas, a interface, a experiência do usuário, etc. Eu acho que seria bem interessante e importante também nesse processo que a gente fala de educação cidadã. E a minha pergunta é que eu queria saber se, por ser ano de eleição, se todas aquelas regras eleitorais, o que pode e o que não pode, também se aplica ao trabalho que se faz nesse sentido de lei de acesso à informação, mesmo que seja por parte da sociedade civil, se isso atrapalha ou tem alguma influência em eleitoral. Olha, essa pergunta eu acho que não vai poder responder melhor do que eu. Eu entendo que não. O seu direito de acesso à informação, independe do processo eleitoral. aí eu não sei se a necessidade de informação, cuja divulgação pode favorecer determinada candidata em relação ao outro, aí talvez tenha algum problema, pelas leis eleitorais. Mas, de forma geral, eu entendo que não. Agora, sobre as ações educativas, ele foi bom você até tocar nesse ponto, porque eu estava esquecendo de dizer algo importante. Câmara executada, tem várias ações educativas, tá? Uma delas, para criancinhas mesmo, plenar e livre. Ele tem uma linguagem toda lúdica, ações e jogos, e voltando para o mundo bem contigo. Aí eu estou aqui já no ensino médio, parlamento jovem. Durante uma semana, no mesmo lado, vinha deputados, falam lá de todo mundo, defendem projetos, fazem articulações, é maravilhoso. quando estão na universidade, estágio de visita, também uma semana, fica lá e mais palestras de barras, entender como é que funciona o parlamento. Para professores, tem uma missão pedagógica, que aí vocês podem participar, educadores, professores, se inscrevem, eu não sei como é que é o plano exatamente processo de seleção, como é que vocês acessam as informações, tá? CFO, Centro de Formação e Treinamento, da Câmara dos Deputados, tem um projeto de educação para a cidadania, nós temos todos os programas que eu falei, vocês googam isso daí, vocês vão achar. Isso tem um negócio também, traz para os professores durante uma semana, tem toda uma série de atividades voltadas para a cidadania, mais legislativa, tá? Então, assim, são várias oportunidades, tá, de participação das cidades, se eles quiserem participar. Você quer falar uma conversa ou não? É isso mesmo, o que o Cristiano falou, assim, não afeta, não deveria afetar realmente, né, e se recusarem com base nisso, você pode recorrer, e não vai ter argumento nenhum que sustente. é... Mas, o que a gente procura fazer é deixar muito claro que comunicação é diferente do... da discussão das cidades de informação, né, da propicidade de informações. de outras coisas. Então, comunicação governamental é submetida a regras eleitorais. todo o que você se atribui no dia, no período eleitoral, pré-eleitoral, não pode ter erro, todo o processo de comunicação que faz, sim, é submetido. Agora, o acesso à informação como um direito do cidadão, ainda mais, é difícil de ser facível, né, de não ser pedido e tal, então, não tem... não tem que ter diferença no processo eleitoral. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao financiamento da... do Alain Hacker, e, acho que no Congresso, o posicionamento dos conservadores gay é mais fácil, né, seja em relação ao processo de engenho, a questão do estado da Bahia, tem que saber, como se dá o procedimento de uma pantonomia que vocês têm, dependendo de decisão, principalmente, quais pediões que vocês vão eh... 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 sendo dessa maneira, vamos discutir publicamente com a sociedade, qualquer assunto que seja legislativo, a gente cria essa discussão e faz o trabalho independente de se ser direito à esquerda, tá? Não existe nenhuma razão ideológica do nosso trabalho. aí a outra coisa é o seguinte, os projetos de cidadania, transparência, eh... 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 qualquer um que vai querer contribuir, desde que seja tudo público, seja... né... a gente falou que é tudo transparente, tudo aberto, quem quiser aparece aí, e vamos construindo. Claro, tem rádio, por incrível que pareça, tem alguns deputados da ala de direita, que ajudam muito também. né? Eu não dispenso nenhuma ajuda, desde que tenha esse princípio de da ética, de transparência, de participação, do que ela não dá. O nosso próprio presidente, ele é mais conservador, do que... Mas ele foi o cara que criou lá, o Bolsonaro. O Bolsonaro criou. O Bolsonaro criou. O Bolsonaro criou. O Elemópolis foi criado na gestão do Michel Temer, também que era conservador. Então, essas coisas acontecem, quem condena um programa de parlamento aberto. Dentro da parceria de governo aberto, é um programa internacional de parlamento aberto, é um senador do Chile, que é um senador, senador do Bahrain. Então, né? Por que não? Por que ajuda? Agora, quanto aos recursos, o laboratório não tem recursos próprios, tem recursos na Câmara. Então, a gente pede, né? Por exemplo, vamos fazer uma maratona HAC. A gente olha como é que vai ser o curso dessa maratona. Tem recursos de passagem, de hospedagem, que presenta essa proposta para a diretoria geral, a lavaria e tal, negocia, e dando aqui, a gente toca os projetos, né? Então, a gente está no processo da história administrativa normal, né? Tem uma república social autônoma. Tchau! 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 Tchau!